Olá pessoal, tudo bom? Olha só, estou aqui mais uma vez trazendo um comentário para vocês no Cinema Falado. E hoje eu quero comentar sobre uma série. Hoje o assunto é série. E essa série que está lá na plataforma da Netflix, chamada Clickbait. Clickbait traz uma temática extremamente importante para a nossa contemporaneidade. Por quê? Porque fala de internet e fala da utilização errada da internet. A utilização criminosa. E gente, olha, o próprio termo clickbait está relacionado com aquela questão do caça, visualização. Então a gente sabe que muita gente faz qualquer coisa em nome de visualização. E também é focada a figura do catfish. Catfish que é essa pessoa que faz perfis falsos, tentando dar um golpe, tentando fazer uma manobra para tirar alguma vantagem das pessoas na internet. Mas aqui a gente vai ter uma história que vai ser contada pelo Tony Ayres e pelo Christian White, os dois produziram uma série de oito episódios de aproximadamente 45 minutos cada um. E que vai contar a história do Nick Burry, interpretado pelo Adrian Grenier. Esse cara é uma pessoa que aparentemente é bem sucedida profissionalmente. Do ponto de vista familiar, ele tem um bom relacionamento com a esposa, filhos. Parece que está tudo tranquilo. Mas de repente, numa bela manhã, a sua família vai descobrir imagens dele na internet, amarrado, com cartazes dizendo assim, eu sou um abusador de mulheres, eu já matei uma mulher. Então gente, olha, isso é impactante. E mais impactante é a proposta ainda de um outro cartaz. Que diz assim, se você, quando atingir 5 milhões de visualizações, eu vou morrer. E aí mostra aquela corrida de visualizações o tempo inteiro, de pessoas que apostam mesmo no pior. E aquele julgamento que a rede faz. Aquele julgamento, houve uma acusação, você não tem defesa. E as pessoas fazem sim visualizações e querem ver se realmente com 5 milhões a pessoa vai morrer. Então, a partir dessa premissa, é que a gente começa a ver a história sendo montada. Ele tem uma relação muito íntima com a irmã, que é a Pia, interpretada pela Zoe Kazan. Mas também conflituosa com ela. Esse personagem vai ser muito importante dentro da trama. Porque é a pessoa que vai ser encarregada de fazer uma investigação, de se aproximar da polícia e levar adiante a preocupação de saber o que está acontecendo. O Nick Brough é casado com a Sophie, interpretada pela Beth Gabriel, que também tinha um conflito com a Pia, mas a partir desse momento elas vão se unir e vão juntas tentar descobrir o que está acontecendo. Para completar essa linha de frente do elenco, a gente também tem o Phoenix Ray, que é o policial que vai ficar encarregado das investigações. Então a gente começa ali a ver a cada episódio, a partir de um ponto de vista. Então cada episódio tem um personagem que vai encabeçar ali e a gente vai ver a situação a partir da ótica desse personagem. E por aí a gente vai nos oito capítulos. Agora a gente tem que ver o seguinte, né? Essa narrativa, ela acaba colocando a gente meio assim numa espécie de cilada. Porque é claro que toda vez que um personagem é colocado em foco, a gente tem também uma perspectiva do que aconteceu. E essa perspectiva, ela já vou dizer para vocês, ela não é única. Ela vai mudando em cada episódio ou a cada dois episódios. E a gente fica ali sempre preso a uma tentativa de descobrir alguma coisa que acaba sendo sempre frustrante porque não é aquilo. E isso vai até o fim. Acho também que a gente tem um final assim surpreendente. Isso é uma das apostas de muitas séries e muitos filmes, de tentar procurar assim um improvável, que o improvável aconteça. E é claro, sempre jogando a gente para pensar uma coisa e depois fazer uma reviravolta e não ser nada daquilo. Então a gente tem muito disso na série. Muita gente pode gostar desse suspense, disso ajudar a incrementar aí essa descoberta. Mas também tem gente que vai achar assim que é uma brincadeira que estão fazendo aí com os espectadores. Mas de qualquer forma vai ficar aí para a surpresa de vocês, porque quem se arriscar a assistir vai descobrir sozinho os caminhos e as razões de tudo aquilo, qual que é a lógica que existe por trás, tudo vai aparecer. Bem, gente, olha, se você perguntar assim, vale a pena? Vale, né? Depende do espírito que você vai. Eu acho que a trama é bem construída. Gente, olha, mas uma verdade é o seguinte, se tem alguma coisa importante nessa série, com certeza é essa questão de trabalhar com as redes sociais. principalmente com toda a falsidade que existe na rede e com essas figuras que acabam fazendo perfis falsos, acabam assim, usando da internet para o mal mesmo. Inclusive quando a pessoa nem tem intenção. Então essa discussão é a discussão central de clickbait e nesse sentido eu acho que é bastante importante. Bem, pessoal, fica aí o meu comentário, né? E se você resolver assistir, por favor, volte aqui no Cinema Falado para deixar a sua opinião aí nos comentários. Vai ser muito importante para a gente manter aí esse diálogo aqui no canal. Pessoal, se você gostou desse vídeo, achou importante, joinha nele e eu peço para você que se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!